Fala galera, salve salve. Bom, para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar aqui, Thiago Lanes, analista de desempenho no mercado. Bom, vim aqui trocar uma ideia e falar do nosso Santos e seus adversários. Bom, a gente vai enfrentar amanhã o Corinthians na Copa do Brasil. Se você vê hoje aí terça-feira ou amanhã na quarta-feira, vim aqui para a gente mostrar aqui e apresentar um pouquinho de como joga o Corinthians. Basicamente, vou fazer dois vídeos. Esse primeiro, como é que o Corinthians é quando ele está sob pressão. Há alguns vídeos aqui de como o Corinthians está sendo pressionado. Então, você vai ver aqui quatro jogos do Corinthians aqui. Peguei os últimos quatro jogos do Corinthians, a forma que ele foi pressionado e como é que a defesa e o meio de campo tentou sair. Como é que o Corinthians se comportou. Então, se o Santos pressionar o Corinthians, o que eles vão fazer? Então, é o que a gente vai esperar muito provavelmente aí amanhã. Espero que vocês gostem dessa maneira aí de vídeo. Então, vou separar desse jeito. Hoje, terça-feira, vai sair assim e daqui a pouco já vai sair mais um. E amanhã, na quarta-feira, vou soltar do Santos dessa mesma maneira. Beleza, pessoal? É isso. Quem puder dar essa força e dar essa moral, se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Tamo junto. Pra cima dele, Santos, que vai ser duro o jogo. E é isso. Abraços. E um gol bobo, né? Depois de um pênalti cometido pelo Raul Gustavo. O Goiás conheceu a sua primeira derrota como o mandante do campeonato. Perdeu pro Internacional. Conseguiu fazer o domínio da maneira que ele queria, mas o Corinthians continua naquela, né? Tem tentado abrir espaços. Eu acho que falta uma coisa... Vai você. Aí o Gil. Recomeça com o Cássio. Vamos para os últimos instantes desse primeiro tempo, né? O Kimi Carena. Décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola do jogo. Vou levar lá pra minha... Pra minha turma do bate-bola de segunda-feira. O Kimi Carena. Sempre o público muito interessante na galera do bando de loucos. Aí o Rafael. Trabalha no Gil. Gil volta pro Cássio. Pra você chegando agora, Corinthians fez 1x0 no primeiro tempo. Fábio Santos de pênalti. Juliano e Piton daqui a pouco. As trocas. As trocas. Saída do Cássio. Torcedores, Meraldino. Siga, arroba, Goiás, oficial nas redes sociais. Forte demais. Não entrou numas de proteger pra ganhar o tiro de meta o Raul. Saiu jogando o time do Corinthians, mas a bola voltou muito próxima da grande área do Cássio. Vem aí o Willian, perseguido pelo Marcelo. Errou o passe dentro pro time do Atlético. Chegou no fundo o Terence. Cruzamento não foi pra ninguém. O Willian deu um vacilo que custou. O cara do Atlético com o cara do Atlético, que foi um pedido do Felipão. Mas agora eu digo o que ele disse depois do gol. Inacreditável. Não dá pra fazer falta aí. Tá bem nervoso. Kelvin aí. E o Avner do outro lado são dois laterais muito ofensivos, que se apresentam o tempo todo no campo de ataque. Ele segura um pouquinho o Hugo Moura pra não ficar tão exposto e libera os alas pelo lado. Kelvin, obviamente, não precisava nem de muito estudo. O Emerson de Almeida Ferreira ajudando do vídeo o voado, hein? Olhou, ouviu, mas segurou firme. Não teve resposta. Um rápido olhar do Vitor Pereira pra galera do Atlético. Lançamento do Raul. Água fria na fervura. Fala, Nádia. Sabe qual é o slogan do Vitor Roque? Sei. Tá em choque? Vitor Roque. 17 anos. Tá dando a seleção. Belinha com o mar. No triangulação sai. O William Matheus tenta avançar pela esquerda. Rafael Ramos recua. O Cássio pressionado. Já chega batendo de pé direito mesmo lá pra frente. Ele quer canhoto. Aí o Timão fica com a segunda bola. Perde e ganha na metade do campo. Ela vai voltar pro Corinthians. Tranquilidade aqui para o Fábio Santos. Comecinho de partida. Primeiro minuto. Segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Já passa a ser o vice-artilheiro da equipe. O Adson, que tem 45 jogos hoje, né? Pelo Corinthians e é o sétimo dele com a camisa no time. Um minuto e 56 para cravar exatamente o tempo do gol. Antes dos dois minutos, o Corinthians largando na frente. É o Renato. Fábio Santos com o Roger Guedes. Tentou na direção do William. A bola continua com o Corinthians. Gil. Volta aí pro Cássio. Bateu pra frente. Rafael Forster rebateu pelo Juventude. Segunda bola ia ficando pro Duqueiroz. Acabou terminando na posse do Corinthians. Renato Augusto. Pelo menos de hoje pra amanhã. Corinthians que se mantiver a vitória depois daquela secada no Palmeiras. que enfrenta o Curitiba neste domingo, seis da tarde. Mais uma vez com transmissão ao vivo do Premier. E agora a gente viu no último ataque do Juventude, Alexandre Lozete. Uma coisa que aconteceu pouco. O William Matheus tentando aparecer pra apoiar o ataque, né? É, porque normalmente o lateral que apoia é o da direita, é o Paulo Henrique. Começar. Fábio Santos vai proteger ali na frente do Paulo Henrique. Sai jogando com o William. Fábio Santos. William. Corrimento para o Gil. Rafael Ramos. Adson. Apertado ali pelo Chico. Consegue escapar. Toca de lado. Raul Gustavo. Esse é o Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. Gil. Raul Gustavo. Para o Fábio Santos. Toca a bola o Corinthians. Passamos dos 41, quase 42 minutos do segundo tempo na Neokímica Arena. O timão vencendo o Juventude. Saltando para 21 pontos. E dormindo na liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã vai secar o Palmeiras que joga contra o Coritiba às seis da tarde com transmissão do Premier. Corinthians chegando ativo para o lado. Raul Gustavo para o Robson. Zagueiro corinitiano toca atrás aí para o Gil. Outra vez Raul Gustavo. Do Queiroz. Com o Cantilho. Está mais sul. O Corinthians. Teve mais sorte do que juízo o goleiro do Cuiabá. Aliás, Marco, você que tem a visão completa do estádio aí. Dá para cravar se tem mais torcedor do Cuiabá ou mais torcedor do Corinthians no estádio, Marco? Não. Tem mais torcedores do... O Chacaí bate cruzado. Ela quica na frente do Cássio sem nenhuma chance. O maior problema que o Corinthians tem é saída de bola. Falta de qualidade na saída de bola. O Cuiabá aproveitou bem e deu o bote e fez um a zero. Um para o Cuiabá, zero para o Corinthians. Além da falta de qualidade, falta aquele cara que vai buscar, né? O cara que é acostumado aí, ó. Estando de elenco nessa, ele está tentando consertar o que não deu certo no primeiro tempo. Então, não. Pouca coisa. Ele poderia pensar em sair com o Piton, o Renato Augusto. O Renato Augusto não, mas com o Piton e o Junior Moraes, como nas prévias apareciam. Mas ele falou, não, deixa eu dar uma segurada. Agora ele falou, pô, segurar não vai adiantar nada. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque ele tem a possibilidade agora de colocar o Roger Guedes para jogar no lado esquerdo. Se entrar o Junior Moraes. Coisa que ele não vem fazendo. Sábado teve diversas alterações. E o Roger Guedes não saiu da direita. Jogou na direita e no meio. Da direita e no meio. Nunca na...